Seguimos agora com o assunto olímpico, só que ao vivo com a Manuela Niklevics, porque três medalhistas brasileiros em Tóquio chegaram nesta madrugada ao país. Manuela Niklevics nos conte, hein, você que está aí no desembarque, sempre atenta aos medalhistas que chegam, o que ocorreu nas últimas horas? Quem é que brilhou por aí? Vamos lá, Elisa, bom dia para você, para o Colombo, também para todos que nos acompanham. Nesta sexta-feira, quem voltou para o território nacional com medalha olímpica foi a dupla de velejadoras Martini Grael e KN Kunze, bicampeãs olímpicas. Conseguiram repetir aí o feito que já tinham realizado nos Jogos Olímpicos do Rio em 2016, quando conquistaram o ouro. Agora, nos Jogos Olímpicos de Tóquio, mais de uma vez elas trouxeram o ouro para o nosso país. Duas medalhas de ouro, então, para essa dupla, lembrando que essa modalidade aí, né, da vela, é o segundo esporte onde o Brasil mais tem medalhas olímpicas. Além das duas, quem também desembarcou por aqui foi o atleta Alisson dos Santos, que trouxe a medalha de bronze para o nosso país na prova de 400 metros com barreira. Foi uma prova histórica nesses Jogos Olímpicos de Tóquio, onde os três primeiros colocados conseguiram quebrar o recorde anterior de Jogos Olímpicos e o Alisson também conseguiu quebrar pela sexta vez o recorde do tempo sul-americano. Eles desembarcaram, então, aqui por volta das 5 horas da manhã no Aeroporto Internacional de Guarulhos. Os três seguem para o Rio de Janeiro, eles ainda têm que cumprir algumas agendas por lá. O Alisson, que conquistou o Brasil por conta do seu carisma, foi recebido aí por várias pessoas aqui, amigos de faculdade, também a namorada. E os três atletas conversaram com a gente, a gente separou um trechinho do que eles disseram nessa chegada ao Brasil. Vamos acompanhar. Ah, é a sensação de calor humano, de família, de que essa medalha do Brasil, acho que todas nós, todo mundo merece. A gente passou por, estamos passando por tempos muito difíceis e acho que essa medalha traz, não sei, felicidade e muita fé, assim, que acho que o Brasil tem esportistas, assim, que fizeram muito bonito lá em Tóquio. Essa semana a gente vai respirar um pouco, vai acalmar, vai entender o que aconteceu, vou para a minha casa, curtir minha família também um pouquinho. Depois a gente volta para os treinos, que a gente tem mais provas para fazer e continuar sonhando, continuar batalhando, que o ano não acabou. Para a gente finalizar, não posso deixar de perguntar para a namorada como que foi acompanhar tudo de longe, o nervosismo, a emoção de não poder estar lá. Ah, a minha relação era só chorar, muito orgulho. Não tem nem palavra para descrever aquele momento. Orgulho de todos nós, da família mais ainda, né?